Ninguém nunca foi igual Tudo transformar Pokémon, temos que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos teremos que O mundo defender Pokémon, temos que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar Os desafios que encontrar Deus enfrentarei Lutando pelo meu lugar E um dia estarei Vem comigo a hora é essa Vamos nos encontrar E sempre juntos vamos vencer Sonhar é meu poder Pokémon, temos que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Juntos teremos que O mundo defender Pokémon, temos que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Porque não Temos que pegar 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 Amém. 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 Amém.